Pitágoras viveu uns 200 anos antes de Euclides. Ele, como eu disse a vocês, era uma figura estranha, porque ele morava numa cidade em que ele tinha um grupo de seguidores pitagóricos, que formam uma espécie de seita político-religiosa, científica, etc. A base da filosofia dele era que os números governam o mundo. Há uma outra coisa, nessa comunidade era proibida a presença de mulheres. Sinto muito, ele não sabia apreciar a vida como ela merece ser apreciada. E foi uma coisa curiosa, porque os números governam o mundo e eles chegaram à conclusão de que não é bem assim, não da maneira como eles entendiam a ideia de número. Eles foram os que descobriram a existência de números irracionais. Vamos falar nisso depois. E isso como consequência do próprio Teorema de Pitágoras. Só que esse Teorema de Pitágoras já era conhecido, essas coisas são sempre... Não significa que eles copiaram de outras pessoas, eram conhecidos porque a verdade às vezes aparece nas várias regiões do globo e de forma independente. Os babilônios, os chineses, várias civilizações muito anteriores já conheciam o Teorema de Pitágoras. Mas não havia, antes dos gregos, a preocupação de demonstrar os fatos matemáticos. Matemática era uma coisa que as verdades matemáticas você verificava mediante um, dois, três, quatro, cinco exemplos e via que aquilo era verdadeiro. A ideia de uma demonstração, a organização lógica, racional da matemática é uma ideia que surgiu na Grécia. E o exemplo mais eloquente de aplicação dessa ideia é o livro de Euclides, chamado Os Elementos. Todo mundo devia dar uma olhada nesse livro algum dia. Existem, inclusive, traduções para o português, mas são difíceis de encontrar. É mais fácil encontrar traduções para o francês e para o inglês. Então, esse livro de Euclides tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Todo mundo sabe qual é o Teorema de Pitágoras, não é? O Teorema de Pitágoras diz que, se nós tivermos um triângulo retângulo... Ah, eu tive um professor de matemática, em homenagem ao qual eu escrevi um livro chamado Meu Professor de Matemática, que era uma figura notável, extraordinária. E ele, durante o tempo que ele foi meu professor, e eu acho que a vida dele inteira, ele nunca escreveu no quadro um triângulo retângulo assim. Todo o triângulo retângulo dele repousava sobre a hipotenusa. E ele fazia isso, uma vez ele me disse, para que os alunos não ficassem pensando que para ser triângulo retângulo tem que ser assim, tem que estar com um lado horizontal e outro vertical. Então, ele fazia assim. Então, o Teorema de Pitágoras diz que, quando se tem um triângulo retângulo, o quadrado construído sobre a hipotenusa tem a área igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, eu vou começar com a demonstração que tem aqui no livro, depois eu vou mostrar para vocês a demonstração de Euclides, que eu acho que é extraordinária, que não está aí no livro. Por que é extraordinária? Por que Euclides, que escreveu o livro dele, Os Elementos? Euclides era um professor de matemática em Alexandria. Em Alexandria existia uma coisa chamada o museu, que tem o nome de museu, mas o significado não é o mesmo que nós atribuímos hoje a palavra museu. Em primeiro lugar, era uma grande biblioteca, que continha praticamente tudo que existia escrito no mundo inteiro lá. E em segundo lugar, era uma universidade também. Viam jovens de toda parte do mundo estudar lá. Todos, vários tipos de curso, mas um dos principais era de matemática e o professor mais notável era um indivíduo chamado Euclides, sobre o qual se sabe muito pouca coisa, a não ser os livros que ele deixou. Esse livro, Os Elementos, ele trata de geometria, principalmente, mas trata também de números, de números primos, essas coisas que o Luiz Henrique está ensinando para vocês, quase tudo está lá no livro de Euclides. A geometria, literalmente, significa medida da Terra. Então, a geometria devia se ocupar com medidas. Mas o curioso é que no livro de Euclides não tem medida. O que quer dizer medida? Medir uma grandeza é comparar essa grandeza com outra grandeza padrão, chamada unidade, do mesmo tipo que aquela. Vai medir utilizando uma grandeza padrão, que é do mesmo tipo da grandeza que você quer medir. E o resultado dessa medida é um número. Aliás, essa é a melhor ideia de número que existe. É assim, o número é o resultado da medida de uma grandeza. Ou o resultado da comparação entre uma grandeza e uma unidade. Se a grandeza é discreta, a unidade é fácil de estabelecer, um dos objetos. Então, o resultado da medida, nesse caso, a medida se chama uma contagem, o resultado é um número natural. Se a grandeza é contínua, o resultado é um número real, que pode ser racional ou irracional. Racional é quando a grandeza que se quer medir e a unidade que se adota possuem um submúltiplo comum. Quer dizer, existe um pedacinho da unidade que cabe um número exato de vezes na unidade e na grandeza que se quer medir. Nesse caso, o resultado da medida é uma fração. Durante muito tempo, se acreditava que, dadas as duas grandezas, por exemplo, dois segmentos de reta, eu quero medir esse segmento, eu quero tomar esse aqui como unidade. acreditava-se que era sempre possível subdividir esse segmento unitário num número de partes, num número infinito de partes, que cabiam essas partes um número exato de vezes naquele segmento que se quer medir. Isso era uma ideia que se tinha, que se baseava provavelmente no fato de que, dados os dois números inteiros, eles têm sempre um máximo divisor comum, tem sempre um divisor comum, que pode ser a unidade e pode ser maior do que a unidade. E qual não foi a surpresa, principalmente para aqueles que diziam que os números governam o mundo, que existiam grandezas que não gozavam dessa propriedade? Que propriedade é essa? Quando isso acontece, a gente diz que as duas grandezas são comensuráveis. O que é que são grandezas comensuráveis? São grandezas tais que admitem um submútuo comum. Existe uma grandeza de minuto, parece que cabe um número exato de vezes em ambas. Então, o resultado da medida de duas grandezas comensuráveis é um número racional. E não se sabia da existência de grandezas incomensuráveis. Aqui um parêntese. Na linguagem comum, é muito frequente a gente encontrar expressões desse tipo. Havia um número incomensurável de pessoas ontem na praia. Isso é absurdo. Nada é incomensurável. Uma coisa não pode ser incomensurável. Uma coisa não pode ser comensurável. Comensurável significa duas coisas que se comparam. Uma coisa não é igual. Eu sou igual. Igual a quem? É uma comparação. Então, comensuráveis. Ok? E foi exatamente um dos discípulos de Pitágoras que descobriu como consequência do teorema de Pitágoras que o lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. Isso aí foi uma coisa que caiu assim, inesperada e tragicamente sobre a escola pitagórica. Quer dizer, você não pode arranjar uma unidade, um segmento, que caiba um número exato de vezes no lado e caiba também um número exato de vezes na diagonal. então, se isso era assim, então, como é que os números governam o mundo? Então, não era verdade. Isso, dizem que isso foi um dos pontos que contribuíram para a dissolução da escola pitagórica. Wagner, eu estava dizendo aqui que Peregal não era um livreiro, ele era um bookkeeper. Bookkeeper significa contador, contabilista, guarda livros. Bom, então, essa era a escola de Pitágoras. Bom, então, por causa disso, quando Euclides veio, 200 anos depois, ele desistiu de medir, não se media grande. o resultado é um número, porque não existia número irracional na época. A solução que os matemáticos obtiveram, séculos depois, foi admitir a existência de números irracionais. Mas Euclides, que queria construir um modelo matemático, de exposição da matemática sobre bases racionais, ele não podia admitir uma situação dessa, porque para eles, grego, número era número inteiro. Fração, tudo bem, era a razão entre dois números inteiros, mas números irracionais não existiam. Por isso que ele não media. Como é que ele calcula a área do quadrado, a área do retângulo, a área de um círculo? Ele dizia o seguinte, a palavra igual, duas grandezas iguais, significa o seguinte, igual para Euclides significa que se são dois segmentos iguais, significa que tem o mesmo comprimento. Nesse caso, eles são iguais mesmo. Se são duas figuras planas, iguais significa que tem a mesma área. Se são dois sólidos, iguais significa que tem o mesmo volume. então quando ele tem casos de igualdade de triângulo, dois triângulos que têm os lados respectivamente iguais são triângulos iguais. Isso para ele significa que tem a mesma área. Ele precisava de critérios para saber quando é que dois triângulos têm a mesma área. Por exemplo, se dois triângulos têm dois lados iguais, que compreendem um ângulo igual, então eles são iguais. Isso significa que eles têm a mesma área para ele. Então, outra coisa que ele não admitia, ele só admitiu uma vez fazer isso e séculos depois, um grande matemático alemão chamado Hilbert, que escreveu a geometria em bases axiomáticas, viu que Euclides tinha razão de admitir isso. eu vou dizer ainda o que aqui ainda não disse, ele admitiu, tomou isso como axioma, é um dos casos de igualdade de triângulos, em que ele não admitia você provar que essa figura é igual a essa deslocando. Aí ele botou, o Euclides botou uma espécie de postulado axioma em que dizia que duas figuras que se superpõem são iguais. Quem lê isso no livro de Euclides e duas figuras que podem coincidir por superposição são iguais, acha que Euclides era idiota. Porque é claro, se coincidem por superposição elas são iguais, então diferem só da posição no espaço. Mas ele queria dizer com isso que o movimento não altera as áreas, o movimento não altera os volumes, o movimento não altera os comprimentos. Bom, então, ele não mede. Então, o que ele diz é o seguinte, figuras que têm a mesma área, são iguais. Ele não diz que têm a mesma área, são iguais. Se for volume, tem o mesmo volume. Se for área, tem a mesma área.